Um idoso de 81 anos foi agredido, apauladas pelo próprio neto em Capitão Andrade. De acordo com a polícia, o suspeito de 24 anos queria roubar dinheiro pra comprar drogas. A gente quase não ouve aquela expressão, bença avô. Não ouve mais isso, bença avô. Minha filha tá ensinando meu neto, bença avô. Avô é instituição sagrada. E Miguel, nesse caso aí não foi não, né? Agrediu o próprio avô? Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde pra você e para todos que acompanham ao Balanço Geral. Olha só, de acordo com a polícia militar, esta ocorrência foi ontem à noite no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Capitão Andrade. Ainda conforme a polícia, após o jovem agredir o avô de 81 anos, apauladas, ele fugiu do local. Durante os trabalhos, né, para encontrar este homem, a polícia foi informada de que ele estava na casa dele. Então, uma equipe foi para o endereço citado na denúncia, monitorou a residência e descobriu que realmente o jovem estava dentro do imóvel. Então, os policiais entraram e fizeram as buscas pessoais. Com o jovem, foram encontrados R$ 221,00 em dinheiro. Este dinheiro seria furto do roubo, né, que ele cometeu contra o avô. Ele foi preso em flagrante, encaminhado para um hospital para uma avaliação médica e, em seguida, para a delegacia de polícia civil. A polícia militar informou que o jovem já possui passagens por tráfico de drogas e também por furtos. Já em relação ao idoso, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde de Capitão Andrade. A polícia foi para o posto na tentativa de colher a versão da vítima, porém, ela já havia sido transferida para um hospital de Governador Valadares. Segundo informações, o idoso sofreu uma fratura na mandíbula, cortes na cabeça e vários hematomas em certas partes do corpo. Nico, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Cruz Credo. Cruz Credo. O Henrique esteve lá em casa ontem, Jarão. Foi lá ontem, comeu um pedacinho de bro e tomou um cafezinho. Aí eu saí para buscar lá uma coisa que estava precisando dar para ele de presente e comprei uns trens que gostam lá, aquele polenguinho. Quando eu cheguei, primeira atitude do Henrique, correr no portão, me abraçar e aprender a tomar a bênção com o ano e sete meses. Cruz Credo. O sujeito agrediu o próprio avô. É muito covarde, né? É muito covarde. Ah, ele estava drogado. É. Sei como é que é.